Fala, fala rapaziada! Como é que vocês estão de boa? Vem aqui no comecinho do vídeo rapidinho avisar pra vocês que eu sou um novo influenciador da Shark Apostas, a maior org de apostas que tá tendo no momento, a melhor também, fechou, tropa? Então quem quiser puxar um apostadinho contra, só tô jogando lá, tem 4x4, full em 1 misto, então você que tá procurando onde joga o apostado, onde o Alan X joga, é na Shark, fechou? Link fixado, cola, uma 50k, fique com o vídeo, só apostado alto, tamo junto, é nóis. E mano, chapa, suave? Tá sem som do jogo? Deixa eu colocar aqui, ô Lucas, tá sem cal, acho. Podendo vermelho, azul tem. E capa aqui? Tá sozinho, ó lá. Ah, viagem! Cadê tu? Cadê tu? Tá meado aqui. Tá indo, tá aí, ô Adoops. Um, dois. Problema. Boa, vai finalizar, vai finalizar, vai finalizar, gordinho. Tô jogando aí, gordinho. No meio da aberta, gordinho. Ih, jogou tudo pra você, gordinho. Tô tentando jogar pra tu, pô. O que que é? Ah, você jogou fudido aí, pô. Tá aqui, desde o meu pé. Dentro da casa, gordinho. Tá, jogou um dentro da casa e o outro jogou pra tua esquerda aí. Não tinha visto não. Ai, olha. Ah, bota aqui essa vida, eu vou te esfrutar. Boa. Vou pegar com nós aqui. Um dos melhores que vende, mano. Pra mim, tá ligado? Tem até rabate também. Tem que ter uma capa de desert, mano? Deserte ultimamente eu tô ruim demais, viado, cê não tem ideia não só. Pô, esse é muito difícil. A gente vai pular, mano. Ah, não sai o gelo, velho. Tão salvando ou não? Ai, bugou. Meu viado. Fala, minha família. Beleza? Como é que cês tão? Vim aqui no vídeo rapidinho avisar pra vocês que a Agusta Diamante tá com parceria com a Lanx, fechou? Então, pra você que tá procurando aquela sensezinha, procurando aquele diamante, aquela conta braba, confiável, aquelas caixas de armas tributadas que a Lanx tem, é só o negócio é diamante, fechou? Vou deixar o linkzinho pra vocês, tamo junto, é nóis, bora pro vídeo. Tamo junto. Oxi. Que bagulho isso tudo. Ele desligou pra fazer, João? Tem capa no mercado, mas eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, o Lucas. Vai ver. Fazer ainda tinha, mano. Dá só a direita, né? Ele não passou pra lá. Ah, passou agora. Boa. Tem um carro de madeira aqui e outro não tem que estar novo. Tem um carro na casa verde aqui, ó. Tem uma casa verde aqui, velho. Da minha frente. Sat nele. Ah, então vale na loja. Valeu, Everton. Valeu, Pelpa. Valeu, rapaziada, que tá seguindo lá. Deixa o likezão, espero que não for inscrito e é nóis, família. Bora de marcha. Seu pau deitam passando, hein, velho. Ok. Boa. Eu quero pra salvar, já. Eu quero pra salvar. Consegui finalizar, não, mano. Avançou o meio, avançou o meio, tá? Ó, o meio. Tô jogando pra duas, Viola. Vem cá, pra quê? Dois. Esse é um. Mais um. Você acabou? Ah, eu ataquei, eu ataquei no meu pé, já. Eu toquei no meu pé, marcado. Dei, deu, descapa, deu, descapa. Primeiro, pão. Tá clicando aqui, tá clicando. Cabele, cabele, cabele. Double kill. Um tiro aqui, velho. Tê um. Um tiro outro. Tê dois. Ah, viado, por que eu fui finalizar, mano? Ah, eu saio mesmo. Tô comendo pingada. Atrás do celeiro. Atrás do celeiro. Ah, meu Deus. Tê um no meio, no, 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 contê, azul. Tê um aí, já grudou suja lá. Que bom. Tê um aqui comigo. Deu costa. 90, 90, 90, 90, 90 aqui. Um tiro aqui. Ah, tomei de fora, 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 fora. Triple kill. O cara tá com medo. Eu vou jogar isso. Eu vou jogar isso. Tê um, reger, pegaram. Tem dentro aí, velho. Aqui, velho. Ah, velho. Deu, eu tô viado. Oi, eu tô te ver 40, eu tô te ver 40. Vai, Liz, aqui. Vai, Liz, aqui. Tem dentro aí, aqui também. O cara não tava, não, velho. O cara é... É, deixa eu... Tá vendo? Pra esquerda, passou, passou. É isso, ele queria fazer esses bagulhos, mas... Direita tem aqui, mano. É, aqui, ó. É, tem que semanal? Tê um. Deixa eu, irmão. Qualquer coisa, você conversa com ele... Dois, 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 dois aqui, dois aqui. O cara tá com muito, cê viado. Boa, eu tinha P40, P40 aqui na minha frente. É dois e um. O cara do nada começa a dar... Ele fez o gelo, o gelo da... Inalador... Boa, a lampada de 12, né? Mec. Menino de vó vai deixar a vovó. Treinar de 12, eu... O cara tá lá. É só pra você comprar um Kurt, viado. Caralho, BR. Tomou macetinho, BR. Lice. Ramondino foi em quarto, né, viado? Que isso, mano. Ramondino. Não, ficou fora do top 5, não. Foi em 9, foi em 4, foi em 4. 2, 2, 2 é Yala, 2 pra Yala, 2 pra Yala. 2 pra Yala, 2 pra Yala. O cara vai gerar tudo lá, velho. DT1, DT1, DT1. DT1 aqui. Vai aqui um. O cara não, viada. Derrubei dois aqui, viado. Caralho. Nosso, matar dois aqui. Os dois aqui no meio. Vai salvar, viado. Futs, GG, boa. Salvo, boa, mano. DT1, DT1, DT1. DT1 aqui, mano. Tem um no gelo colado comigo, e o outro parando mira pra ele. DT1, DT1. Deu um tiro de dois no meio aqui, ó. Esse trancou comigo. Double kill. Tá rilando, tá rilando no meu corpo. Boa. E o outro tá trancado, tá trancado, outro. Não, trancado não, trancado não, trancado não. Acho que vai rodar direito, acho que vai não, vai não. 85, 85, 85. e vai ter esquerda e esses caras jogando velho em cima em cima é lá na caixa em cima é na caixa da esquerda agora parece da caixa que é o 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 e aí eu 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 o o o primeiro blood o primeiro blood ah o tio já não ta contando é e é mouset, só avisada a porra 3, 3 ala 3 ai ala mais outro mais 2, 3, ele é ca... aaa aaa marque ai marque ai gg mais outro mais outro basta minha um tiro deitei também um tiro aaa 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 caia aqui em baixo to mando vou rodar direita mhm me voicom voicom 1º blood voicom 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 Me ajuda! 90 Um tiro lá da esquerda Vou pegar, vou pegar aqui, velho Tira aí, vai, vai, vai Tá dentro do celeiro aqui, velho 99 do celeiro 99, velho Pega Tem costa aqui, velho Tem no meio aqui na direita, rapaziada Esqueira também tem Na cerquinha tem, cerquinha tem da esquerda Vai pegar esse cara da direita aqui, velho Ah, o cara aqui, velho É dois, é dois Muito peito, John, muito peito, John Muito peito, John Aqui outro, tem dois, John É, não vem pra cá, não Mais outro, John Os dois aqui com o John no meio Tá na cerca Aquele long que a gente faz pra rushar O long Um, um eu vi, o outro eu não sei garantir Deve tá no, tá no gelo, tá no gelo Isso, agora no gelo, no gelo Um tiro, um tiro Caralho, meu Deus do céu Meu Deus do céu Bora, bora, bora Bora, bora Tá livezinho Tem um aqui, tem um aqui Bateu daí, um tiro daí, um tiro daí Vai, rápido Ah E esse aqui E aí Como que é esse o seu lado? Aqui é um, ele é outro E esse aqui, capa no outro? Tá vendo, 60, 60 também Cara, vocês falou que ia do nada, eu falei, vou matar Tem os peitos, John 93 no outro Deixa eu pular, deixa eu pular que tá... Ah, doa um direita, viado Primeiro blood Tem um na casa, uuuuuh GMI, oi? Colou aí, ala, marcada, marcada, marcada Jogando queijo Tem um aí Tem um aqui, né? O outro junta aí, ó Aqui comigo tem um, tá, ala? Ah, no meio das costas, viado Finaliza aí Das costas, das costas Tá jogando pra aí também Double kill Não, viado Não é não Mano, nunca mais joga na Corella também É louco, cara Ah, esses dias tu tava jogando e nem tava sabendo, irmão Hã? Esses dias que tu tava jogando e nem tava sabendo Viado, é 3, é 3, é 3 É 3, é 3 3, é o que eu tenho, eu falo Terrope o outro Cara, quem é limpo e ele fala que é cheatado Só tenho mais um Viado, não, não Para Ô, Zileão, para de choro, Zileão Para de choro, Highlight A boca tomou troco M8, dois tiros só, ele deu Vai querer clicar, vai querer clicar Tá clicando, tá clicando Clicou, clicou aqui, ó Ó Ó Ó Ó Clicar pra nele também Tem um aqui dentro dela Clicou no outro, clicou no outro Salvou, salvou, salvou Boa Deixou o miado Boa Deixou o melhorzinho Isso aí agora é só pinar Ele pinna, ele pinna Ele pinna agora GG, velho É Clicar Dois latas, aí no John Dois latas O cara matou o John no começo ali, mano, pulando Ele quer dizer que o cara está nada a ver É, mostra pra que o cara deu 30 e me 30 no ala Não tem nada a ver Não tem problema não, velho Às vezes ele cagou, né, velho Menos 100, velho Mano, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Ah, o cara me trancou Oh, não, não, não Não, 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 não Não, não, não De novo, viado Para, viado Eu roubei É ele só aí, trancado, ó É ele aí, ala É ele aí É ele aqui Eu amassar a cara dele, caralho É Vou pular, vou pular Não dá, não dá pra pular, não Não dá pra pular, não Não, não, a direita aqui, louco Tem um cara só lá, ó Bora, bora, bora Tem cá pro mercado 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 Ó, de conta aqui Dá pra pular É só o do meio É só o do meio Tá esquerda aí, tá dentro da casa Tava dentro da casa Tomei 30 Tô da puta Vai, esse aí cê quer pegar aqui, ó É um mato Pra cagou, piado Não dá, mano É, tá vendo Quase um camão Ele estava assim na passada É descrito Ele começou a ficar assim no final, velho No final tava mais ou menos Tem que ter um 59, 59, 59 1 Marquei outro Marquei Tem, tem, tem Mas seu bot Dá pra salvar Meu Deus Tem cara cada vez, velho Não, embaixo tem, embaixo tem dois Embaixo tem dois É doente, mano Puxou o ala Puxou Só volta, só volta Puxou o ala 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 Sem menos 100 Ou vai Merezo em Merezo em Puxou o ala Encostar a dólar, cê viu, né? Agora o outro é in, no meio Nesse gelane, gelane Ah, botequinho da Garena Botequinho Ah, botequinho da Garena Tem full direita aí? Lá no gás, tio Joga no meio, joga no meio Joga no meio, que não joga aqui Joga no meio Treco aqui Vai que eu aqui Caraca, é só lata, né? Vai, vai, vai Tu não gás, não gás, relaxa Não, 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 tá aqui já Pula filha daqui Calma, calma, calma Caralho, pega esses bichos Caralho Como é que eu... Poxa, viado Ah, o cara base Ai meu Deus, o cara base Menos sem base Caiu, Alain Caiu, caiu, caiu lá Caralho, gira aqui Direito Tá aqui na direita aqui, macho Na direita eu tenho Aí ó Tem um aí? É só um outro encostado Tem um encostado aí Tem capa o que? Cuidado, pulando Traca o direito Deve dar sempre tirar a esquerda foto Ele nunca joga Acabou naida, Belly Tem pezinho? Tem pezinho Tem pezinho Tem pezinho Tem pezinho 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 Menos 99 Menos 99 Ah, vai finalizar eu mesmo, esse frotinho? No meio, no meio aqui, comi, 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 comi Comi, comi, comi Comi, comi, comi Comi, comi, comi Vai, ok Da piscina... Aí, Belly Oi Da piscina deve ter que ir Tão baixo Tem um em cima Viu em cima Tem um aqui Tem um em cima Tem um em cima Onde eu tô também tem um, viado Tem um em cima Boa Marcado? Tem um em cima 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 Salve aí, salve aí Salve aí Ai, só tá um em cima aí Eu marquei, eu marquei Aí mesmo Relaxa, olha lá Dois para um aí Alain Thanks Desceu um Desceu, rapaziada Com vocês Na caixa aqui com Alain Debaixo Salve Relaxa, relaxa Tá em cima, em cima Cada vermelho lá dentro Double kill Tô bem fácil Tô bem fácil Tô pegando Tô pegando um gelo aí Esquilo Desceu DT1 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 Márkado Viado 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 Salve, salve, salve Salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve Salve, salve Da pé rápido Da pé rápido Esquerda, esquerda bou Boa sala Boa sala Boa sala Ah, caralho, cagou pra caralho. É isso que eu marei. Aí eu fiz outro gelo, aí você foi. Ah, velho, eu vou mentir. Não, eu ligo, velho. Na moral, chegou uma época, viado, que era só por causa de dinheiro, parça. Trancar aqui, velho. Isso é chato pra caralho. Não dá pra entrar, não dá pra entrar. Quebra de não dar direito pra ter uma velha. Quebrei, quebrei. Ah, não, eu vou me dar pra falar, velho. Morre, senhor, morre. Ah, tá bom, tá bom, Dan. Eu vou te cumprir. Tá bom. Três com o John. Não dá nada esses moleque aí. BK pra menos 80, tá no mercado aí, ó. Dentro você lê. Obrigado. Ah, o Kiro, vou, 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 vou. Teu tá aí dentro aí. Comigo, Al, obrigado. Calma, eu joguei pros moleque, joguei pros moleque. Puxou pra mim, ruchou, hein, moleque? Eu vou morrer, mas eu vou finalizar, p***. Tá aqui, tá aqui no centro. Marquei, marquei. Eu vou jogar ele, não vou subir, não. Não, é a esquerda ainda, velho. Dá pezinho aqui, dá pezinho aqui, dá pezinho aqui. Aqui, aqui, aqui. Toma. Olha que banho, pela esquerda. Vai gastar, tem gelo, pai. Gelo. Igual ele da direita, igual ele da direita. Trancar eu, trancar eu. Trancar eu. Tô, trancar eu. Tô, trancar eu. Pulei pra esquerda. Pega, boa, c***. Tá, aqui, eu tava. Tá aqui, eu tava. Meio, vem, tem. Topo do mundo, topo do mundo tem. Topo do mundo tem. Topo do mundo tem. Segundo andar também, tá, John. Tô mirando pra ele, tô mirando pra ele. Tô, aqui, tá, direita, vizão. Direita, John. Ah, vai, calma. Topo do mundo, topo do mundo, topo do mundo. Topo do mundo, topo do mundo aí. Corta, corta. Ah, não, Salião. Era da esquerda, velho, pra ter pegado. Não, você tomou o topo do mundo. Não, eu tô mirando o botão pro você, viado. Não dá, botão pro mundo. Pegou e o fixo aí. Viado, tá cheatando pra caralho. Tem um comigo. Trancar eu. Trancar eu, trancar eu. Vai, John, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Boa, boa. Tem mais um. Quebra o gelo, quebra o gelo. Tá salvando. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra. Três, dois. Três, dois. Três, dois. Três, dois, estamos jogo. Tem três aqui dentro. Três, dois. Ah, é os três ali. Ah, tem um base. Joga um base aí. Boa. Tem um base na caixa aí. Comigo, comigo já, comigo já. Comigo. 85, 85. Passei. Embaixo tem, embaixo tem. Embaixo tem, embaixo tem, embaixo tem. Basta aqui. Olha, um ali já, atendo. Caraca, velho. Muito feito. Dois aqui, dois aqui. Tem dois. Tem dois. Vai do outro, vai do outro, vai do mais um zero Estou segurando ele, velho Ah, porra, menino Cadê? Cadê? Ele tá não? Em cima? Aí, tem vocês aqui no meio Tem que jogar aqui, velho Passa pra direita aqui Vem, vem, vem Oxe, eu joguei, não tem ninguém aqui não, velho Joga, joga, joga logo, joga logo, senão não vai ser pena Velho, tem que jogar, joguei, joguei caminhão Pula, pula, pula Pula, pula Ele tem um DT2 Meu corpo tem, meu corpo tem Vai que, vai que o outro Tem que ter outro, caralho, bora, porra Pega o nóis, pega o nóis Tá, parece que ele não tá aqui Parece, não acredito ele tem Tá, tá aí, tá aí, tá aí Dá pra grudar aqui na casa, mano, grudei aqui Rapaziada, vou ter que sair daqui Avanço pra aqui, quebra o gelo, quebra o gelo, quebra o gelo Joga mil, por favor Tem capa, menacei, menacei no mercado Meado, meado, menacei, menacei Meado, meado, menacei, menacei Lá, ninguém pra fora Ah, DT1, DT1, DT1 Mais um, mais um, mais um Caralho É nóis, porra